Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e eu já disse que agora eu vou fazer isso e hoje eu vou fazer isso e aí e aí você disse que a vôrida foi lançado para o vôrida? que é que a vôrida foi lançado? que é que a vôrida foi lançado? sim a vôrida foi lançado para o vôrida e isso é um novo levante para o vôrida como um novo levante O que é isso? O que é isso?